Produzir alimentos no campo, essa sempre foi a rotina da agricultora familiar Maria Verônica, de Monteiro, no sertão da Paraíba. A plantação ganhou impulso depois que ela teve acesso às águas de um poço artesiano. O verde brotou e nesse pedaço do semiárido, a plantação deu mais do que bons frutos. Mas em Monteiro e no Cariri, paraibano, uma dificuldade era a comercialização dos produtos, já que o mercado local não absorvia toda a produção da região. Essa realidade mudou com o programa de aquisição de alimentos do governo federal, o PAA, que compra produtos diretamente de agricultores familiares. A produção da dona Maria Verônica é toda agroecológica e orgânica, ou seja, totalmente natural e sem nenhum tipo de agrotóxicos. Mas antes, muito do que era plantado aqui na roça, acabava se perdendo porque ela não conseguia comercializar os produtos. Mas desde que a agricultura passou a fazer parte do PAA, isso mudou. E com a venda de boa parte dos alimentos garantida pelo programa, ela consegue comercializar tudo, inclusive aumentou a produção para atender a demanda. Uma venda que a gente vende para o governo federal é uma venda garantida. Você faz o projeto, a associação faz o projeto em si, manda para lá e graças a Deus é aprovado. Então, quando o projeto é aprovado, o agricultor fica com esperança, a mesma coisa quando vê chuva. Sabe que ali já tem o seu próprio dinheiro de você saber que ali você pode fazer o investimento, você pode comprar, como se diz, fiado no comércio, porque o dinheiro já está na conta. A Maria Verônica e outros agricultores se organizaram em associações para acessar o programa de aquisição de alimentos. O PAA foi muito importante para a nossa família, porque a gente até pagamos faculdade de nossos filhos com o dinheiro do PAA. Ajudou bastante e incentiva eles a não sair do sítio para vir para a cidade, arrumar emprego. Outros produtores foram além. Um grupo focado na criação de aves montou uma cooperativa com apoio técnico do governo. Os criadores produzem o frango caipira e a cooperativa é responsável pelo abate, o beneficiamento e a comercialização dos alimentos de quase 300 criadores. A cooperativa, quando a gente fundou ela, a gente fez ela para todos os produtos da agricultura familiar. Quando a Conab aprova o nosso projeto, é momento de muita felicidade, por conta que a gente sabe que tem um ano de produto para vender, o governo federal. O governo compra parte dos alimentos e abastece creches, restaurantes populares, cozinhas comunitárias e a rede de assistência social. Aqui nesse centro de convivência da terceira idade, em Monteiro, parte dos produtos que abastece a cozinha, especialmente as verduras, vem do PAA. Ou seja, são produzidos na zona rural aqui do município, comprados pelo governo e repassados para essa instituição filantrópica, ajudando a garantir a alimentação de qualidade na mesa dos idosos. Eles nos oferecem um alimento sadio, sem agrotóxicos, sempre nos acompanhando e tentando descobrir o que falta e o que pode melhorar. Enfim, extremamente importante. Gosto, gosto, adoro. Comida daqui é boa, não é? Eu gosto de tudo, feijão, arroz, macarrão, verdura, o que eu gosto mais é de verdura. É uma iniciativa que beneficia todos os envolvidos. Com essa porta que o PAA abriu, o governo abriu, então muita gente ficou na terra, vive da terra e produz aqui e é consumida aqui no município. É uma ajuda muito grande do governo federal para atender o pessoal mais carente da região. Legenda Adriana Zanotto